Paredão Aumenta o paredão que o estourado vai tocar O estourado tá de volta e agora é com ele Doidinho de Mossoró Deixa comigo, me mata Que a pressão dos paredões voltou É pra tocar no paredão Troquei meu presente, um pouco Estourado Paredão pra botar, as novinha pra jogar Hoje eu tô mais perigoso que o CJ do GTA Paredão, eu sou o rei da barra A mulherada gosta da metralha da caixa E paredão, todo mundo gosta Para a nossa alegria o estourado tá de volta Aumenta o paredão que o estourado vai tocar Sucesso novo do estourado Tá com pau, doidinho de Mossoró Tu errou me mata, tu errou me mata Corró estourado e o doidinho de Mossoró Tá com pau Estourado Em nome de New Hit Estourou de novo